Meus caros, parei no posto aqui, na última, em mais uma viagem, que última perna da viagem, e aí, deixa eu acelerar um pouquinho pra entrar na pista da esquerda, e aí um caminhoneiro falou assim pra mim, que carro é esse? Que carro é esse? Meu Deus, parece uma nave espacial. Aí eu falei pra ele, todo mundo associa esse carro a uma nave, infelizmente não é meu, é um Peugeot 3008 ou tal. Aí ele falou, nossa, esse carro é novo? Eu falei, é 2022, modelo 2023. Ele falou, eu vi você ligando ele agora, o farol subiu e desceu, automaticamente é isso? Eu falei, é isso, acredite. Ele falou, não acredito, é muita tecnologia. Aí ele pediu pra ver o carro aqui por dentro, eu mostrei pra ele o carro e ele falou, meu Deus do céu, benzadeus você ter a oportunidade de dirigir esse carro mesmo sendo seu. Eu falei, exatamente, exatamente isso, né? Só de a gente ter a oportunidade de dirigir já é uma benção de Deus, porque não que a gente dê valor pra coisas materiais, assim, mas é um agrado, né? É sempre um agrado, né? Acho que vocês me entendem, né? Cá estamos com o Peugeot 3008, 2022, modelo 2023, 25.470 km. Já passamos 70 km os mil km iniciais do teste, ainda não fiz nem vídeo de pontos positivos e negativos, nem de consumo. Estamos na maratona aqui com ele, em várias viagens. Agora, mais uma perninha aqui até São Paulo, 50 km de estrada. 50 km de estrada não, 50 km até minha humilde residência. Pelo menos deve ter uns 30 de estrada aí, até a marginal. Mas é impressionante, realmente, sem palavras pra falar desse carro, senão só elogios, só elogios. Talvez pelo vídeo vocês não consigam ter a ideia do que é andar no Peugeot 3008, especialmente por essa questão da sofisticação mesmo, do conforto do volante. É muito confortável, pedais de freio, acelerador, a manopla de câmbio, tudo passa uma sensação de robustez bem grande, assim. Nada parece que vai quebrar, nada parece que tá desencaixado, tal. Aqui é só tranqueira dentro do carro mesmo, garrafa d'água nas portas, plásticos das últimas viagens e copos plásticos. Então vocês vão escutar umas vibrações aí, mas, via de regra, ele permanece com o interior em silêncio, depois que eu prendi lá no porta-malas o estepe ali e a caixa de ferramentas. Bom, vamos ao capítulo dos pontos positivos, já que eu não fiz um especificamente sobre isso. Como o principal ponto positivo que tem é justamente a qualidade construtiva do carro. Aquela sensação de robustez, da suspensão, dos materiais empregados no carro, da qualidade do painel, e de como ele que se comporta, do comportamento dinâmico dele, da suspensão, dos freios, tudo aqui funciona muito bem e acontento. Então, eu já precisei fazer algumas paradas aí, um pouco mais fortes, e sempre o carro surpreende você, você assusta mais do que o carro, você vê o trânsito parando, você fala, puxa, vou ter que brecar, aí você breca, o carro sempre para melhor do que você imaginava. Isso que é a sensação de conforto, de segurança que ele transmite, né? Então, como principal ponto positivo é essa questão da qualidade de construção e de que tudo funciona a contento. Aí não bastasse isso, ele tem uma direção extremamente direta. Então, o volante você vira pouquinho, assim, é uma direção bem justinha, como a 208 também, mas aqui no 3008 você sente ainda mais aquele carro no chão, assim. Apesar dele, andando devagar, ele flutuar um pouco, como eu falei, via de régua, quando você provoca ele, ele está sempre na mão, né? Então, isso é muito bacana. Os faróis são outro show à parte, né? A gente reclama tanto de farol, de iluminação. Aqui você vê um farol com quatro blocos elípticos dianteiros, para o farol baixo, para o farol alto. LED, 7 em LED, o conjunto inteiro dianteiro é full LED. Tem farol de curva, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Farol alto automático. Então, assim, você não vai passar perrengues com a iluminação do 3008, né? A mesma coisa em relação ao painel dele, que é muito visível, assim, os números, o tamanho dos números, a disposição de todo o empregado aqui no carro, câmbio, volante, até mesmo o funcionamento do ACC, ele é acionado aqui naquela alavanca, atrás do volante, como todos os Pejôs, desde aqueles primeiros Pejôs mais antigos ali, né? O cara vai achar que a delus alta para ele, mas não foi. Da Town & Country, na frente. Foi para o golzinho que estava saindo ali. E aí, então você tem essa sensação, olha só, peraí, você tem essa sensação de que está tudo à mão. Então, você se familiariza, apesar da altíssima tecnologia, milhares de equipamentos de segurança, de série, de condições semi-autônomas, de auxílio ao motorista, você consegue se adaptar facilmente aqui a tudo que tem de tecnologia, né? É fácil de você identificar. Talvez o multimídia não seja a melhor das operações. Veja bem, os comandos do ar-condicionado também continuam na multimídia. Parece que é uma operação um pouquinho mais fácil do que no Cactus, por exemplo, do que no 208, porque tem vários botões ali embaixo que você pode acessar com mais facilidade. Mas essa questão aqui talvez seja o calcanhar de Aquiles aqui do carro. O restante todo dele passa essa sensação de agradável, de conforto, boa visibilidade, bom de freio, suspensão, baixíssimo nível de ruído, o teto solar é outro show à parte. Os LEDs internos são de excelente bom gosto, assim, são de muito bom gosto. Assim como o LED embaixo do painel aqui, ó, na base do painel, é de muito bom gosto também. O que mais? Tudo funciona de forma a proporcionar conforto pra você. Eu fiquei tentando imaginar sobre os carros que passaram aqui no canal, sempre algum devia alguma coisa na questão de conforto, né? Mesmo no Compass, tal, no Renegade, eu senti algumas coisas que eu fui falando pra vocês no decorrer do teste, assim como no Corolla, que tinha uma qualidade construtiva enorme, mas ao mesmo tempo pecava em itens de série, numa multimídia que interagisse mais. Mas aqui não, aqui você não consegue encontrar defeitos substanciais no carro, você não consegue encontrar nada que seja realmente importante. Eu acho que talvez a única entrave aqui, uma coisa que incomoda, que vai incomodar, é a questão dos vidros que não fecham. Você vai ficar segurando o vidro pra fechar, ainda mais no carro de propósito familiar, você vai ter que ficar conferindo os vidros, né? Lógico, colocando o módulo resolve, mas essas coisas mexem na garantia do carro, tal. E sempre eu falo pra mim, ah, é só colocar o módulo, mas eu tenho que explicar que na prática o carro vem assim, né? Então você tem que ficar segurando o botão realmente pra que tudo feche ali, inclusive o teto solar. Isso deveria ser automático, mas é um detalhe, realmente, porque o carro é esplêndido, é esplêndido, assim. Aquela vontade de ficar dirigindo, dirigindo, já andei. Nos últimos dois dias, eu já rodei mais de... Nos últimos três dias, eu rodei aproximadamente 800km. E ele tá, impressionantemente, é um carro que não cansa, você sempre se surpreende com ele, mesmo depois de um tempo dirigindo. Você continua se surpreendendo com ele. E outra coisa que chamou atenção pra mim, tendo em vista que sentamos a bota nele nesses últimos tanques aí, ó, 10.6 de gasolina andando muito forte, mas muito forte mesmo. Se eu andar assim como eu tô andando agora, ele vai fazer uns 14, 15, né? Mas eu tô... Não sei, todo mundo andei com quatro a bordo também, o pessoal falou que o carro era muito confortável lá atrás. Perguntei sobre o comportamento da suspensão, se começa a balançar muito, se bate lá, tal. Não, o carro é extremamente confortável. Todo mundo falou, estou a bordo de uma nave. Então, realmente, só tenho pontos positivos aqui, significativos, né? Então, toda essa parafernália eletrônica funciona como um reloginho, um limpador automático, o farol com acendimento automático, o farol de curva, o farol auto automático, o ACC que para o carro, né? Isso é muito legal, eu mostrei pra vocês. Aí, ele... Ó, só de eu aproximar do carro da frente, de forma... Se eu aproximar rápido, olha só, se eu aproximar rápido, ó, ele coloca um sinal, dessa vez ele não apicou, só porque eu falei que funciona perfeitamente, né? Quando você se aproxima bem rápido, ele dá um sinal sonoro e um luminoso. Quando se aproxima mais devagar, ele só dá um luminoso. Então, toda a dinâmica de condução do carro é voltada para o prazer e para mostrar sofisticação para o motorista, né? Então, o tempo todo você sente que você está num carro extremamente confortável e que foi pensado nos mínimos detalhes para te deixar se sentindo num carro premium mesmo. Ele tem até aquela luz embaixo dos retrovisores que ilumina a... Pera aí, vamos ver aqui. Vai fechar mesmo. Que ilumina o chão, né? Então, luzes... A traseira inteira em LED também, até a luz de placa. Então, é difícil falar de pontos que não sejam positivos nesse carro. Ele tem um leitor de placas que funciona muito bem também. Ali, quando você passa da velocidade, a plaquinha muda de cor. Talvez um multimídia, né? Que pudesse ser maior e tal. Mas, são detalhes. Carregamento por indução funciona, que é uma beleza. Console central, eu mostrei o tamanho que é o console central, ainda refrigerado. Eu trouxe na última viagem uns pães aqui dentro. Que eu tinha comprado no último posto que eu parei que eu não tinha comido. Peguei o pão geladinho aqui. Nada... Era um pão com queijo branco. É... Tranquilo demais. Porta-luvas aconchoado ali com tecido. Então, olha, sinceramente, a vida tem seu esplendor, como eu costumo dizer, viu? Aconteceu alguma coisa aí. Cuidado com o veículo, vai gostar melhor, gente. É... Não sei o que é. Motor THP extremamente silencioso. Observem vocês aí nos vídeos anteriores, que mesmo dando pé, pisando tudo mesmo, nada de você ver o carro gritando alto aqui dentro. Então, ninguém percebe que o carro está em velocidades elevadas. É... Sensacional. Até o contra-giros invertido, eu já acostumei com ele. Não apresentou nenhuma inconsistência de partida, de câmbio. Não existe lag. Perguntaram pra mim também. Poxa vida, nossa. Perguntaram. Uma das primeiras perguntas do teste do 3008 era essa. Se ele tinha muito lag no motor, não tem quase nenhum lag. Você pisou, é quase, ó, instantâneo. E o que eu gosto dele é que ele segura o giro. Quando você tira o pé do acelerador, ele segura o giro bastante. Por bastante tempo. E como o isolamento acústico é perfeito, o motor é acanhado, o barulho aqui dentro, você não se incomoda de deixar o giro um pouquinho mais alto, né? Então, lag nenhum aqui. Ah, vamos dizer, vai um segundo? Acho que não chega nem um segundo, ó. Pisei. Acho que é um segundo, pessoal. Mas é imperceptível, tá? É imperceptível realmente. Então, esses foram os principais pontos positivos do carro. Principalmente essa sensação de tecnologia, sofisticação e conforto. Tanto acústico quanto de suspensão e tecnologias, como eu falei. Muito obrigado pra você que veio até aqui. Se inscreve. Deixa o like. Compartilha. Até nosso próximo capítulo. Fui.